José Henrique coloca no ponto de coleta uns 12 quilos de lixo eletrônico. Tem teclado de computador, cabos, uma parafernália que antes ele não sabia onde descartar. Como a maioria das pessoas, simplesmente você coloca no lixo reciclável junto com caixa de papelão e tudo e acha que isso aí está fazendo algo pelo meio ambiente, o que não é verdade, né? Vendo muitos clientes com o mesmo problema e o meio ambiente cada vez mais comprometido com essas coisas, o Wesley, que é dono de uma empresa de informática, resolveu criar uma outra para distribuir pontos de coleta e recolher esses produtos eletrônicos. O material é triado, o que está em condição de uso é doado ou revendido. O restante é separado e entregue para reciclagens que compram esse material. Parte do dinheiro é para cestas básicas no projeto Lixo Eletrônico Contra a Fome. Nós temos alguns parceiros que falam assim, Wesley, eu quero trazer um ponto de coleta aqui para a minha igreja, para a minha empresa e tudo mais e eu quero que você reverta isso aí em alimentos. Mas também tem aqueles pontos de coletas itinerantes, né? Que sai rodando de local em local e aí a gente tem aquela arrecadação espontânea. O projeto começou no final do ano passado e já retirou do meio ambiente cerca de 5 toneladas de lixo eletrônico. Com isso já foi possível ajudar mais de 180 famílias. A ideia agora é conseguir mais parceiros e fazer com que as pessoas tenham consciência e descaste produtos eletrônicos sem utilidade nos lugares adequados. Os interessados em participar podem entrar em contato no telefone 3991 1716. É uma preocupação a menos para nós e a gente sabe que está colaborando de alguma forma com o meio ambiente.